Salve minha rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam maravilhosamente bem. Seguinte meu povo, uma pergunta que o pessoal vem me fazendo muito, talvez a pergunta que nos últimos dias venha sendo mais repetida aqui no canal, é em relação a como a gente pode imaginar esse modelo de jogo do time do técnico Cuca, né? Porque se você for pegar os trabalhos recentes do técnico Cuca no Santos, por exemplo, era um time que jogava de maneira muito mais reativa do que propondo o jogo. Então, um time que aproveitava, usava e abusava dos contra-ataques, ao invés de ter a posse de bola, de controlar mais a partida, de jogar para um lado, jogar para o outro, usar bastante o meio campo. Era um time que, por exemplo, tinha Marinho e Sotelo pelos lados como os grandes protagonistas. Então, é uma possibilidade o Atlético jogar dessa maneira? Ou o Atlético, ele tende a jogar mais como o Atlético Mineiro, que tinha Jair, que tinha Alain, que tinha Nátio, que tinha Zaratio jogando por dentro, em alguns momentos Titia, em alguns momentos Vargas, em alguns momentos Avarino, tinha um meio campo muito forte e costumava controlar as partidas. Tendo, em muitos momentos, até o próprio Hulk descendo um pouquinho da posição de centroavante para ajudar. Então, a gente deve ser um time de posse ou a gente deve ser um time de contra-ataques muito fortes? A gente deve ser um time de controle de jogo ou um time de mais transições? Acho que o torcedor do Atlético ainda busca esse tipo de resposta, ele busca ainda esse tipo de esclarecimento para até ter alguma expectativa em relação ao trabalho do Kuka. E eu vim trocar essa ideia com vocês do que eu acredito que o Kuka pode fazer no Atlético e como eu acredito que também é uma construção. É uma situação que pode partir de um modelo de jogo para outro, mas isso não significa que as intenções do Kuka sejam jogar de uma maneira só. Vou pedir para você deixar o like, se inscrever no canal. Estão pedindo para eu falar de futebol, falar de futebol, falar de futebol. Então, está aqui conteúdo exclusivamente sobre futebol. Seguinte, rapaziada. Eu acho importante a gente lembrar aquela construção daquele Atlético Mineiro, que foi um time que eu acompanhei muito. E eu lembro muito de um jogo que o Galo ganha do Cuiabá, se eu não me engano, por 2x0 fora de casa no início daquela jornada de campeonato brasileiro, no início do trabalho do Kuka, numa atuação muito forte do Hulk. E foi uma atuação que o Cuiabá ainda estava se estabelecendo na primeira divisão. E como foi o roteiro da partida? Como foi o roteiro do jogo? O Galo baixou as linhas, o Galo recuou e botou duas linhas de 4. E o que ele fazia? Acelerava. Roubava a bola, acelerava. Roubava a bola, acelerava. Roubava a bola, acelerava. Então, um time que jogou de forma reativa. Um time que jogou a partir da velocidade dos seus homens de frente. Um time que jogou tentando explorar o espaço nas costas do adversário. E tinha jogadores para fazer isso naquele elenco? Tinha Savarino, tinha o próprio Hulk, que é um cara que acaba gerando muitas vantagens a partir da capacidade física que ele tem. Tinha o próprio Keno. A questão é... O Hulk não se limitou a esse modelo de jogo durante toda a temporada. E eu acho que talvez essa seja a grande notícia para o torcedor do Atlético. Porque se o torcedor do Atlético, ele viver nos primeiros jogos, principalmente nos primeiros jogos das primeiras competições, um Atlético muito mais voltado para esse jogo reativo, para esse jogo de transição, para esse jogo de contra-ataque, não significa que vai ser assim ao longo de toda a temporada, como não foi no Galo. Então, o Kuka, num primeiro momento, onde os jogadores ainda estavam criando um certo ambiente, como o próprio treinador gostou de falar, com vitórias, trazendo a torcida mais para perto, trazendo credibilidade para todo aquele trabalho, o Kuka optou por um modelo de jogo mais simples. O Kuka optou por um modelo de jogo, onde os jogadores acabavam tendo ali um pouquinho mais de um modelo que não tinha tanta complexidade. Mas conforme o tempo foi passando, aquele Galo foi virando um time de posse de bola, de controle de jogo, de muita gente por dentro, de tentar quebrar a linha a todo momento. E é isso que eu acho que vai acontecer. Até tive essa conversa recente com o Vinícius Fulano, da Tred, porque eu acho que a ordem natural das coisas acaba sendo essa. Um Atlético, em um primeiro momento, tentando criar uma fortaleza defensiva, eu acho que, assim, essa é a primeira prioridade do trabalho do Kuka. Os trabalhos do Kuka têm uma força defensiva muito considerável, têm uma solidez defensiva muito forte. E essa solidez defensiva, ela vai permitir que o Atlético ganhe os jogos, porque o Kuka, ele sabe que o que garante o trabalho dele, o que garante a continuidade dele no Atlético, são os resultados. E a partir do momento que você solidifica a sua defesa, a partir do momento que você começa a ganhar os jogos, aí você vai ter um caminho de ter um modelo de jogo mais complexo, aí você vai ter um caminho de ter um modelo de jogo mais... de mais posse, de mais controle. Então, quando você me pergunta, ah, Thiago, o Atlético vai jogar em contra-ataque ou vai ter mais posse, vai jogar mais em transição ou vai ter um jogo mais posicional? Eu acho que as duas respostas, elas vão acontecer ao longo da temporada. Eu acho que em algum momento o Atlético vai ter esse jogo de transição, e detalhe, tem jogadores para isso. Acho que o Godão é um jogador muito claro nesse estilo de jogo, um cara que sai muito rápido da defesa para o ataque, o Canobio, o Julimar muito forte, o próprio Goedio, o Christian, o cara de boas condições, Filipinho, o Eric. Aí a tendência é você ter um time mais físico, um time de mais disputa e um time que tem essa capacidade de acelerar. Óbvio que até nesse time de mais contra-ataque, você precisa ter peças cerebrais, para você ter o famoso equilíbrio entre velocidade, entre explosão e também entre um jogo mais pensado, um jogo mais refletido, aí peças como, por exemplo, Zappel e Fernandinho. Mas eu acho que conforme o time for evoluindo, conforme o time for se estabelecendo, conforme com a ordem natural das coisas, que é o que a gente acredita, é um sentimento que a gente vai passar a ter um modelo de jogo de mais posse, a gente vai passar a ter um modelo de jogo de mais controle, de mais gente por dentro. Eu imagino em algum momento, nesse trabalho, que a gente está vendo ser iniciado a partir de agora, o time jogando no 4-2-2-2-2, com quatro jogadores atrás, dois volantes, dois meias, dois atacantes. Esse quarteto no meio-campo sendo o coração da equipe. Esse quarteto no meio-campo sendo o ponto de maior destaque, até pela qualidade dos jogadores que tem ali. Eu acho que Filipinho e Eric podem formar uma dupla de volantes muito interessante. Não é muito interessante para esse jogo mais competitivo, mas também para essas perseguições individuais, para essa marcação individual, que a gente sabe que o trabalho do Cuca tanto valoriza. Então, eu acho que a gente está indo para um caminho interessantíssimo, que é, em um primeiro momento, aprender a jogar nessa questão das transições. E para isso, vários ali vão ser importantes, mas depois da partida da posse de bola, o jogo vai ser conduzido por Fernandinho, por Zappelli, por Cristian, por Esquivel, por Godoy. Eu acho que o Atlético tem total capacidade de pegar um bloco baixo no campeonato brasileiro, numa Copa Sul-Americana, numa Copa do Brasil. Para quem não sabe o que é bloco baixo, mas eu acho que o Atlético tem total condição de pegar uma retranca e com a qualidade dos seus jogadores, assim, superar essa retranca. com a qualidade dos jogadores vencer essa retranca. Eu acho que dificilmente você vai ter um cenário ali defensivo que a qualidade dos jogadores do Atlético vai ser anulada. Porque você pode anular o Zappelli, mas você vai ter um Godoy passando pelo lado, você vai ter um Fernando Esquivel passando pelo outro, você vai ter um contra um do Benítez, você vai ter intensidade do Canoves, você vai ter área preenchida pelo Mastrani, você vai ter o chute de estiloso do Cristian, você vai ter infiltração do Eric. Então, é um Atlético que entra nas principais competições, óbvio que se a gente espera que tenha esses cinco jogos finais de Campeonato Paranaense e o time consiga se encaixar, é um Atlético que entra com muitas armas, é um Atlético que entra com muito repertório. A característica dos jogadores, ela se complementa, e a característica dos jogadores cria um Atlético constantemente perigoso. A qualquer momento o Atlético pode oferecer uma jogada ali e jogadas com, assim, características diferentes, o que mostra um repertório por parte do Atlético e eu sinto que esse repertório ele vai possibilitar o Atlético encarar a defesa do Cuiabá, a defesa do Flamengo, a defesa do Grêmio, a defesa do Cruzeiro, as principais defesas do futebol brasileiro. Eu acho que a gente não tem que olhar com cara feia quando o Atlético estiver jogando de maneira reativa, eu acho que a gente não tem que olhar como a solução do mundo quando o Atlético estiver jogando com a bola. Eu acho que a gente tem que entender que os dois modelos, que as duas opções de jogo, são opções que o Atlético primeiro se encaixa e outra que podem fazer o Atlético vencer jogos. O Atlético, ele tem basicamente oito meses daqui pra frente, nove meses daqui pra frente, pra ganhar jogos. Assim, se ganhar jogando bem, maravilhoso. Se ganhar com um modelo diferente, com plano A, com plano B, com plano C, maravilhoso. mas daqui pra frente, a grande intenção é ganhar jogos. Porque eu acho que é isso que vai fazer o torcedor chegar mais pra perto, o trabalho ter mais credibilidade e, obviamente, o Atlético ser colocado numa posição de protagonista, de poder brigar por títulos. E eu vou dar um spoiler pra vocês, tá? O Atlético tem total condição de ganhar jogos e ganhar muitos jogos se Deus quiser ganhar campeonatos. Valeu, tamo junto a nós. títulos.